Mas olhem todos ao seu redor e vejam o que temos feito de nós Não temos amado acima de todas as coisas Não temos aceito o que não entendemos porque não queremos nos passar por tolos Só temos acumulado coisas Mas não temos um ao outro Não temos nenhuma alegria que já não tenha sido catalogada Temos construído catedrais e ficado do lado de fora delas Pois as mesmas catedrais que construímos tememos que sejam armadilhas Não temos entregue a nós mesmo Pois isso é o começo de uma vida larga e nós a tememos Temos evitado cair de joelho diante do primeiro que por amor diga Tens medo Temos feito associações e clubes sorridentes Aonde serve com ou sem soda Temos procurado nos salvar Mas sem usar a palavra salvação Para não nos envergonharmos de ser inocentes Não temos procurado a palavra amor Para não entender a sua contextura de ódio De ciúmes E de tantos outros contraditórios Temos mantido em segredo a nossa morte Para tornar a nossa vida possível Muitos de nós fazem arte para não saber a outra coisa Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença Mas sabendo que indiferença é angústia disfarçada Temos disfarçado o pequeno medo com um grande medo maior Por isso nunca falamos o que realmente importa Falar o que realmente importa é considerado um agafe Temos rido em público do que não riríamos se estivéssemos sozinhos Temos chamado de fraqueza a nossa cantura Temos temido um ao outro acima de tudo E com tudo isso Consideramos nossa vitória de cada dia Temos um ao outro acima de tudo Temos um ao outro acima de tudo